Artigo 200. A instalação, o funcionamento e a manutenção de elevadores e aparelhos de transporte similares observarão o disposto nas leis municipais nos 6.877, de 14 de junho de 1995, e 7.647, de 23 de fevereiro de 1999, e nas que as modificarem ou sucederem, aplicando-se as infrações nelas elencadas às penalidades previstas neste Código. CAPÍTULO II DO TERRENO OU LOTE VAGO Artigo 201. Entende-se por terreno ou lote vago aquele destituído de qualquer edificação permanente. Artigo 202. Em logradouro público dotado de meio-fio, o proprietário de terreno ou lote vago deverá fechá-lo em sua divisa com alinhamento, com vedação de no mínimo 1,80 metros, 1 metro e 80 centímetros, de altura, medida em relação ao passeio. § 1º. O fechamento de que trata este artigo poderá ser feito com qualquer material admitido no regulamento, podendo este padronizar ou proibir determinado material em alguma área específica do município. § 2º. O material a ser usado no fechamento deverá ser capaz de impedir o carreamento de material do lote ou terreno vago para o logradouro público. § 3º. Deverá ser previsto um acesso ao terreno ou lote vago. § 2º. O proprietário de terreno ou lote vago é obrigado a mantê-lo limpo, capinado e drenado, independendo de licenciamentos respectivos atos. § 2º. O proprietário de terreno ou lote vago é medicine. § 3º. Oitário de terreno ou lote vago é voluntário dateja a mistura de